E aí pessoal, beleza? O Wolf Parker aqui em mais um vídeo para o canal. Derramando aqui esse microfone. Porque esse microfone aqui tá ruim de colocar no lugar, viu? Ai pessoal, chuva, 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 chuva. Só chuva, chuva e mais nada. Não para. Hoje já caiu água pra caçamba mesmo. E agora tá mó ventania. E que Deus me proteja agora nessa volta pra casa. Mas e aí pessoal, tá tudo bem com vocês? Olha o acidente, olha ali. Mais um. Hoje tá o dia inteiro assim. Acidente pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Entendeu? Mas... Vamos embora. Acidentes acontecem. E hoje como é? Tá molhado pra caramba. Caiu muita água hoje pessoal. Muita água mesmo. E tá ventando demais mesmo. Também acho que tá passando um... Passou um furacão. Uma depressão. Depressão Ema. E... Incomodou muita gente, viu? Incomodou mesmo. Incomodou mesmo. Mas e aí pessoal. Você que não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo. Deixando seu likezinho maroto aí, né? Fazendo seu comentário. E... Vai dar aquela forcinha aqui pro canal, né? Dá... Dá um up. Um upgrade. Né? Deixa eu regular aqui meu... Minha chave aqui pra ela não cair, né? Deixa eu ligar o pisca aqui pra ninguém... Pra ninguém me atropelar. E... E é assim. Cadê o parceiro que tava vindo ali? Mandou esperar. E agora não vem. Vamos esperar. E o ventão tá comendo solto aqui pessoal. Comendo solto nas cucunhas do Wolfbiker. Mandou um salve lá pra Moa Lima. Lá de Londres. Ela morava aqui em Portugal, cara. E... Decidiu mudar-se, né? Mudar, mudar, mudar de tudo. E hoje ela tá fazendo Uber Eats lá em Londres. E o gajo não vai vir, né? Tá fazendo Uber Eats lá em Londres, cara. Entendeu? E... E tá se dando bem, viu? Fogo. Fui enganado. Tá se dando bem. Então, Moa. Salve aí. Deu legal mesmo a tua atitude aí. Gostei demais, viu? Gostei demais. Isso dá até uma certa coragem pra gente fazer a mesma coisa. O mesmo caminho. Tá bem? E é assim. Mas cadê o cara, rapaz? Cadê o cara? Tá piscando, tá gravando ali, hein? Vamos lá ver se vai sair áudio hoje, né? Porque ontem eu fiz mais um vídeo aqui no canal, né? E eu ia publicar ele e não saiu. Eu tô aqui com um dilema muito, muito difícil aqui, né? Porque eu comprei essa GoPro Hero 5 Session aqui. E tô com problema, é... O áudio eu acho que funciona quando quer, né? Porque... Não funcionou de novo, pessoal. E eu fico irritadíssimo mesmo. Entendeu? Pensei que ia funcionar... E não funcionou. Nossa, que ventania, rapaz! E a chuva tá caindo. E lá vem mais chuva. Tomara que não molhe minha GoPro. Né? Porque senão vai ficar mal. Vamos devagarinho aí. Vamos ligar os alertas aqui pro pessoal ver a gente aí por trás. Porque a motinha aqui tá... Tá ventando demais. Ai, chuvinha me deixa chegar em casa. Me deixa... Nossa, rapaz! Vamos deixar o carro passar. Vamos deixar o carro passar. Vai. Vamos deixar os carros passar, porque o negócio tá muito perigoso. Aqui tá muito vento, pessoal. Muito vento mesmo. E... Que essa carro atrás de mim aqui não é nada bom. O chão tá liso igual sabão. Então, pessoal, como eu tava dizendo, né? Problema seríssimo de áudio. Eu não sei se é meu micro... Eu achava que até era a câmera. Mas daí eu troquei a câmera, peguei uma nova, né? Aí o adaptador de quem eu comprei diz que o adaptador é novo também. Tá na garantia ainda e não é adaptador. Então, temos que descartar a possibilidade de ser o microfone. Porque os meus microfones também não é nada dessas coisas não, viu? Olha só. Quase me joga pro lado, velho. Quase me joga pro lado, rapaz. Então, a gente tem que deitar de tudo, né? Nossa! Nossa, rapaz! Que sofrimento! Vou fechar isso aqui, senão eu não aguento não, meu. Tá dando cada pingão. E o telefone tá tocando. O telefone tá tocando, pessoal. Nossa, rapaz! Deixa eu ligar esse alerta aqui pro pessoal me ver. Foda-se! Eu estou no meio de um furacão! Foda! Só pode ser no meio de um furacão isso aqui, meu. Os pingos, corta! Foda-se! Ô, caraças! Passa não, tio. Fica aí, caralho. Nossa, rapaz! Ainda tu continua gravando ainda. Acho que eu nunca cortei um furacão no meio. É a primeira vez, rapaz! Foda-se! O vento lateral, de cima, de baixo, de qualquer lugar. Oxi! Meu padre! Tenho paciência, meus amigos. Tenho paciência aí, pra mim sair daqui. E que negócio aqui tá osso pro Wolfpacker hoje. Essa chuvinha... O pior, pessoal, não é a chuva. O pior é o vento. Que tá... Fodido! Fod... Fod... Nix! Cabecinha dói demais hoje. Junta tudo. Junta tudo mesmo. Vai lá, tio. Deixa eu passar aí, vai. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Consegui chegar a ação e salvo. Depois de uma... Uma tempestade passando por mim. Legal! Se você gostou, aperta o like. Comentário. E se inscreva no canal, se não for inscrito. Beleza? Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!